É baruto, como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um top 5, ora e o top 5 que venceu no último, com mais comentários e com mais likes, foi o do Ricardo Cruz, peço desculpa se me enganei no nome, mas acho que foi o Ricardo Cruz, e ele pergunta top 5 carrinhas para enganar a mulher, que é carrinhas daquelas que parecem assim, um tanto ou quanto familiares e porreiras para a família desfrutar de uma boa viagem, mas que possuem uma mecânica ou uma margem mecânica para dar voltagem e assim a mulher não topa e a gente, temos de manhã uma carrinha familiar e à noite uma carrinha do aço, ora boa questão, eu vou ser um bocadinho tendencioso, porquê? Porque como vocês sabem, não é segredo para ninguém, eu adoro tudo o que é RS4, RS6 e aqui já tínhamos muito mais que 5 porque eu gosto dos modelos todos, todos, portanto, todos os modelos RS4, todos os modelos RS6, eu para mim eram tudo familiares, espetaculares para a gente incluir aqui no nosso tema, mas pronto, escolham quais modelos quiserem, para mim qualquer RS4, qualquer RS6 encaixa neste tema de carrinhas para enganar a mulher, portanto, deixamos só duas, mas poderia ser qualquer uma das versões de RS4 e RS6, portanto, escolham, façam favor de escolher e temos já duas carrinhas bacaninhas para a gente arrancar, depois, para não ser tudo Audi's, para não ser tão tendencioso assim, podemos escolher a C63 AMG Station, malta, aquela carrinha, além de ser muita linda, muita linda, a mecânica é forte, dá aqueles tiros, como a malta curte de ouvir, e sem dúvida era uma carrinha que eu me imaginava, lá dentro, com a minha família, aí de viagem, quando chegássemos da viagem, descarregávamos as malas e à noite a gente diz, pá, eu vou só ali ver, vou só ali comprar uns gelados e vamos e vimos, e aquilo até escaca a pedra, que é uma maravilhazinha, outro, que eu gosto bastante, a S61, a M5, carrinha, S61, se não estou em erro, motorzinho divinal, carrinha, eu acho a carrinha, a traseira, não gosto assim tanto, mas a frente, eu acho a frente da carrinha linda, a carrinha é mesmo bonita, e para mim, a S61, encaixava-me também, que nem uma luva, e pá, está um bocão de calor, eu não acertei aqui com o ar-condicionado, está a ficar calor, encaixava-me que nem uma luva, na minha família, e pá, podia ser também uma dessas, que eu não me queixava nada, e agora, por último, vocês sabem que eu adoro o Panamera, e nós temos agora o Panamera Turbo S Sport Tourism, que é o chamado Panamera familiar, ainda mais familiar, porque todos os Panameras podem ser considerados familiares, não é? Eles são grandes, são espaçosos, a malas ida até é porreira, mas agora temos esta versão, que ainda tem ali um bocadinho mais de rabo, podemos ainda enganar melhor, é um carro lindo, 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 atenção, eu estou-vos a dar estes modelos, porque são modelos que eu gosto, não são modelos que eu conseguiria comprar, vocês perguntaram, para mim, um top 5, não é um top 5 para a minha carteira, é um top 5 que eu um dia gostava de ter, portanto, este Panamera é muito a car, é sim senhora, mas se eu pudesse ter, digo-vos, não sei se não optaria entre a RS6 e o Panamera, o meu coração estaria dividido, não estamos aqui a falar de carteira, estamos a falar de coração, entre a RS6 e o Panamera, este último, tão lindo, eu acho que iria para o Panamera, independentemente de eu adorar as RS6, como vocês sabem, mas, este Panamera está divinal, está divinal, bem malta, este foi o top 5, na minha opinião, lembrando, lembrando mais uma vez, que isto é a minha opinião, poderá ser diferente da vossa, mas esta é a minha, vocês perguntaram a minha, eu digo a minha, bem malta, deixem aí nos comentários um próximo top 5 que vocês querem que eu aborde, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas, vai ser o que eu vou selecionar, é o que venceu, ok, top 5, são 5 coisas, ROTALK ou só um tema, é no tema ROTALK, ok, isto é o top 5, deixem-me só, mas há sempre um caracol, há sempre um caracol na Autostarda, na Autostarda, bem malta, fiquem bem, um grande abraço, está aí o calor, está aí o calor, está aí o calor, fiquem bem, e um grande gajo, comentem, comentem, quero comentários, malta, para a gente interagir, vamos lá, hahaha.